Festas e Eventos TV Um oferecimento de NET O Mundo é dos NETs Pietra comemora dois anos Encanta a todos E a gente registra pra você A Moranguinho e sua turma Esteve na decoração do aniversário De dois anos na Pietra Uma comemoração com muitos doces E muita música Ela é uma filha maravilhosa E esse segundo ano Já vai aprendendo a falar O papai né Pietra Mas deixa o papai falar Mas a Pietra É uma filha maravilhosa É o segundo aniversário Que a gente está fazendo dela Eu e a Márcia Pra nós é uma felicidade muito grande De ter a Pietra E agradecer a presença de todos os amigos Aqui Que vieram comemorar com a gente Os dois anos da Pietra Na pista de dança Pietra e seus convidados Se divertem A gente fica contente de ter uns amigos Como o Piu e a Márcia E a família Coupa e Livre Deseja aos dois E a Pietra Grandes felicidades E cada vez mais Possa renovar a idade E seja feliz Cada vez mais Ah Pietra Eu desejo pra você Muitas felicidades Eu acompanhei a sua gravidez Né? E agora vendo você Uma mocinha linda Cantando parabéns É emocionante Deixo um beijo Muitas felicidades E pra Márcia e pro Pio Que são dois paisões Que sempre quiseram Né? Esse bebê Foi muito esperado Desejo todas as felicidades Quero mandar um abraço Um beijo bem gostoso Pra Pietra Estender esse abraço Pro nosso amigo Pio Nosso chefe lá, né? E também pra Márcia Eu tava olhando a Pietra Correndo ainda Minha filha hoje é mais A caçula Tá com 22 anos de idade Quer dizer São momentos na vida Inesquecíveis Beijo Bem gostoso pra ela Uma festa muito bonita Muito organizada Muito bem Se frequentada São pessoas Muito bonitas Maravilhosas E a Márcia É uma pessoa alegre Uma pessoa Cheia de vida Amiga De muitos anos O Pio Lopes Agora é meu diretor Lá na rádio Então Pio, um beijo Um beijo pra você Pio Que você seja muito feliz A Márcia E a Pietra Seja esse tesouro Música 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 Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui